É, eu acho que o foco está nas provas de velocidade, 50 metros, e assim, não tem como eu fugir das duas provas, também 100 metros, mas eu estou aplicando um pouco mais nos 50. Mas eu não vou deixar de nadar na seletiva olímpica do próximo ano, 100 metros costas, 100 metros livres, e assim, eu estou muito feliz com os resultados, então eu acho que prova que eu sou uma velocista, e eu estou muito feliz de estar aqui, entre os melhores do mundo, e eu acho que é isso. Mas você vai continuar tentando qualificar para os 100 metros, nas Olimpíadas? Sim, claro.